E esportes, Mega News, apresentação, Bruno Mezumo. Olá, tudo bem? Dia 25 de junho, está no ar Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado já pela audiência, pelo carinho de sempre, hoje é terça-feira. A gente chega com as principais notícias, as principais informações. Você já acessa, já curte, BMNewsBR no Facebook, já segue no Instagram, arroba bmnewsbr. Ou se inscreve no canal do YouTube, arroba bmnewsbrasil. Você pode inclusive acessar o site www.bmnewsbrasil.com.br. Você fica por dentro aí das principais informações, dos principais destaques. De segunda a sexta-feira. Você é muito bem informado. É o Mega News, no ar. De segunda a sexta-feira. A gente tem o patrocínio aqui da CJP Construções, concretizando o sonho, sua obra do início ao fim. Fidar alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. São os apoiadores do Mega News. Eu vou trazer as manchetes para você desta edição, hein? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri As principais informações desta edição Homem agredido durante assalto na Estação Rodoviária de Bento Gonçalves Mulher é vítima de furto no terminal de ônibus da Júlia de Castilhos, no centro de Bento Polícia prende suspeitos de matar professor na Zona Oeste de Caxias do Sul Ainda jovens têm celulares roubados por dupla armada no centro de Farroupilha Motorista de 61 anos é preso por embriaguez após capotar carro na BR-285 em Vacaria Ao Max, referência imobiliária apresenta condições facilitadas para aquisição do imóvel próprio Terceira oitiva reforça denúncia contra vereador de Bento Gonçalves Suspeito de usar perfis falsos na internet Prêmio Expositor revela destaques da Expo Bento e Fena Vinho Jordane Gastronomia oferece Gastronomia Regional com Qualidade no Vale dos Vinhedos Prefeitura de Bento prorroga inscrições de processo seletivo para vaga de cuidador Rodoviários, rodoviárias não cumprem lei federal de reserva de assentos Inscrições para o FIES do segundo semestre de 2019 abre nesta terça-feira Governistas querem encerrar debates e votar reforma na comissão e ainda Indústria eletroeletrônica defende o uso de tomada de três pinos, hein? E um em cada cinco motoristas usa o celular ao dirigir São essas as principais informações e os principais destaques desta edição do Mega News E a trilha identifica também as informações esportivas, hein? Você sempre bem informado aqui conosco Grato pela sua audiência, grato pelo carinho de sempre A gente vai atualizar as informações da seleção brasileira Seleção brasileira que vai enfrentar o Paraguai na quinta-feira na Arena do Grêmio em Porto Alegre A gente traz as informações para você aqui no Mega News E ainda, Fernandinho deve substituir Casemiro contra o Paraguai Jogador da seleção, revela como se tornou o zagueiro Uma matéria especial para você também na parte de esportes aqui do Mega News Previsão do tempo Neste momento, os termômetros marcando 21 graus e 3 décimos na região metropolitana da Serra Gaúcha A umidade relativa do ar em 65% O vento soprando a 17 km por hora na direção noroeste Essa terça-feira é de mudança na condição do tempo no estado do Rio Grande do Sul A chuva mais volumosa é esperada para a metade oeste do estado e áreas que fazem fronteira com o Uruguai Já na faixa sul, de acordo com a Somar Meteorologia, a precipitação já pode ocorrer nas primeiras horas do dia À noite, o vento muda de direção e a temperatura começa a cair Deve ocorrer a chamada mínima invertida Quando a temperatura da noite é menor do que a da manhã O Instituto Nacional de Meteorologia Emitiu um alerta destacando o risco à saúde devido à possibilidade de declínio maior que 5 graus O Instituto também alerta para risco potencial de tempestade em todo o estado do Rio Grande do Sul Com possibilidade de queda de granizo Em Caxias do Sul, a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas com mínima de 14 e máxima de 25 graus A gente vai atualizar as informações do tempo, a banda Sampaio com o pessoal aí do portal Clima Tempo Vai trazer os destaques para a gente aqui Falando justamente desta frente fria que avança pelo país, pela região sul A banda Sampaio Vamos atualizar, portanto Nesta terça-feira uma frente fria vai avançar sobre a região sul do país E promete trazer mudanças no tempo A chuva deve acontecer já durante a madrugada com alerta para fortes temporais Em toda a região que vai de Santa Maria a São Luís Gonzaga E em todas as outras áreas do centro-sul gaúcho Nesses locais, as rajadas de vento vão variar de 70 a 90 km por hora A chuva chega à tarde sobre a região de Porto Alegre E nas outras áreas gaúchas, oeste e o sul catarinense E também sobre a região de Foz do Iguaçu E em áreas do extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul Como a região de Porto Murchinho e de Ponta Porã Nesses locais, também venta forte Com rajadas de vento que podem chegar até 50 km por hora Os ventos também serão intensos sobre outras áreas do estado de Mato Grosso do Sul E também sobre o oeste do estado de São Paulo O ar seco continua predominando em grande parte do país no decorrer desta terça-feira A qualidade do ar promete piorar sobre o interior da região sudeste e centro-oeste do Brasil Na região nordeste do Brasil, dia de sol forte Mas pancadas de chuva devem acontecer de forma passageira por toda a costa leste da região Chove entre a tarde e a noite, desde Manaus até a região de São Luís E a chuva promete ser frequente e volumosa sobre a região de Boa Vista e também sobre Macapá Falando das temperaturas, sobre algumas capitais do Brasil No decorrer desta terça-feira, a mínima em São Paulo é de 15 A máxima chega aos 27 Em Salvador, mínima de 22 Máxima de 28 graus Tá aí, obrigado Amanda Sampaio pela gentileza, pelas informações do tempo Aqui atualizando esses destaques pra gente Legal gente, já quero mandar uma reluzão pra você que vai participando conosco Muito obrigado pela audiência A Mari Miguel tá conosco da Novo Hamburgo, está ventando muito forte, muito obrigado Mari Da Maricota, calçados, né, bolsas e acessórios Em Novo Hamburgo tá com a gente, muito obrigado pelo carinho de sempre O Valdemir Carneiro tá com a gente também A Yasmin Akirri Aquino tá com a gente, muito obrigado pela audiência de sempre A Liliane Arrasador, quem tá participando conosco também A Ivone Soares tá com a gente O Aluísio José Alves Batista, o Júlio Buta, a Ana Maria O Laílson Barbosa de Aguiar tá conosco, obrigado O Carlos Alberto Alves Matias Enfim, o pessoal vai participando, você fica à vontade Olha, ventando muito forte em Novo Hamburgo nesse momento Diz aí a Mari da Maricota, calçados, hein Grande presença, Estevam Bento Gonçalves na Expo Bento Ano que vem estará de novo durante a Expo Bento Durante a trigésima Expo Bento, hein Vendendo calçados de qualidade E o chimarrão com a erva da Mari, hein Chimarrão direto de Portão A gente vai atualizando as informações de segurança pública agora pra você Porque a trilha identifica As informações da segurança Depois eu vou trazer um vídeo Pra você que nos acompanha Entrevista O Marcos Giordani Da Giordani Gastronomia Cultural Também com o pessoal da Omax Imobiliária O Marcos Giordani Gastronomia Cultural O Marcos Giordani Gastronomia Cultural As informações da segurança pública Olha um homem de 32 anos, morador de vacaria Que estava dormindo na estação rodoviária de Bento Gonçalves Foi assaltado na tarde de domingo E olha gente, mais um caso de furto foi registrado no terminal de ônibus localizado na rua Júlio de Castilhos no centro de Bento Gonçalves Esta ocorrência mais recente teve como vítima uma mulher de 49 anos E teve seu corpo empurrado na tarde de segunda-feira E ao chegar em casa percebeu o furto de sua carteira com documentos e cartões A vítima ao perceber que havia sido vítima de furto no terminal de ônibus Se deslocou até a delegacia de pronto atendimento para o devido registro E ações da Polícia Civil e da Brigada Militar culminaram com as prisões de 13 indivíduos suspeitos De matar o professor Vinícius Ferreira da Silva Gatelli de 25 anos em Caxias do Sul Esse crime aconteceu no início da noite do dia 3 de maio E o corpo dele foi encontrado embaixo da ponte seca No prolongamento da rua Luiz Covalon, no bairro Machoda Nesta segunda-feira, agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção A pessoa prenderam temporariamente um homem de 29 anos Acusado de ser o terceiro participante na morte do professor Informações de Farroupilha também Olha, dois jovens de 20 anos de idade foram assaltados na noite de ontem no centro do município De acordo com um boletim de ocorrência Os dois caminhavam no sentido centro Quando, nas proximidades de uma parada de ônibus, foram abordados por dois homens Um deles estava armado e apontou uma pistola para os rapazes Os assaltantes exigiram que os jovens entregassem os celulares Uma corrente deles também foi levada Após roubar os aparelhos, os bandidos fugiram em direção a 453 e ninguém foi preso Informações também, porque a Polícia Rodoviária Federal de Vacaria Prendeu em flagrante um homem de 61 anos Que se envolveu num capotamento no quilômetro 154 da BR-285 em muitos capões Esse acidente ocorreu por volta das 16 horas de ontem O motorista estava alcoolizado Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele conduziu um Fusca Quando invadiu a pista contrária e ao tentar retornar à via original, perdeu o controle Após frear cerca de 40 metros, o veículo capotou as margens da rodovia O motorista foi submetido ao teste do etilômetro Que apontou 0,73 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões O homem foi preso e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Vacaria Onde pagou fiança Ele vai responder pelo crime em liberdade São as informações da segurança pública e também do trânsito Eu vou para o intervalo, é rápido E eu já volto com informações da Almax Imobiliária Que facilita as negociações para você adquirir seu imóvel próprio E ainda, vou trazer informações da Giordânia Gastronomia Cultural A história da Giordânia Gastronomia Cultural Que está completando neste ano, completa neste ano, 11 anos E claro, vou falar da CPI, da Fake News Que ocorre na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves Você não sai daí, que eu volto já com mais informações Notícia e informação, Mega News Apresentação, Bruno Mesomo A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes A partir de 19 mil reais e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha E ótimo prazo de entrega A CJP Construções em geral Agora com serviços de terraplanagem Excavações e aterros com uma equipe especializada Sua casa completa do início ao fim Ligue e faça seu orçamento pelo telefone Watts 549-9935-4620 CJP Construções Concretizando os sonhos A criança terá um futuro difícil Filho de uma mãe com tuberculose Dos sete irmãos, apenas quatro sobrevivem Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos Ela vai ficar surda E depende da audição para sobreviver Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido Você não sabe o bem que ela fez Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido Eu sei que é mal que ela tem O que é que era melhor que ela tem Papai, mas você não consegue parar sozinha? Por favor, tente parar por mim. Sua cidade, sua região. É notícia no Mega News. Apresentação, Bruno Mezumo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Oferecimento da Fidar Elementos. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. Notícia e informação à sua disposição. Você pode, inclusive, acessar o site www.bmnewsbrasil.com.br. Curte no Facebook, arroba bmnewsbr. E também segue no Instagram, arroba bmnewsbr. Ou se inscreve até mesmo no canal do YouTube, hein? Várias matérias para você acompanhar. A gente tem apoio da CJP Construções também, concretizando os sonhos, sua obra do início ao fim. Casas de alvenaria pré-fabricadas. Olha, eu vou trazer uma informação para você. Fique atento, porque a Almax Referência Imobiliária apresenta condições facilitadas para aquisição de imóvel próprio. Agora, aqui no Mega News, você acompanha o Carlos Farina. Vai trazer essa informação para a gente. Vamos lá, trazendo o destaque da Almax Referência Imobiliária em Bento Gonçalves, apresentando as melhores condições para a compra do imóvel próprio. Olá, telespectadores, BN News. Nós estamos aqui na Almax Imóveis hoje para falar um pouquinho sobre a nossa participação na Expo Bento 2019, onde estávamos recebendo público interessado nos apartamentos, empreendimentos que a gente está comercializando no Salão do Imóvel, que nós estivemos lá participando. Então, o que a gente observou nas consultas do pessoal que passou por lá, a maioria do pessoal quer saber quanto eu consigo de crédito para comprar o meu apartamento, fazendo consultas sobre simulações, desejando saber quanto ele vai ter que dar de entrada. Então, o que a gente pode falar genericamente com o perfil médio do pessoal que passou pelo nosso stand, onde nós estamos comercializando os empreendimentos da MGF, incorporadora, o pessoal que vai comprar o apartamento tipo estúdio ou um dormitório passou lá com renda média familiar de R$ 1.400,00. E com esses R$ 1.400,00 é possível comprar um apartamento de R$ 99.000,00, praticamente sem entrada, usufruindo do quê? Do subsídio, que chega a R$ 18.980,00, usando lá uma faixa média de R$ 6.000,00 de fundo de garantia, que é o que o público nos informou, e com uma parcela de financiamento inicial de R$ 413,00, em torno de R$ 413,00. Os clientes que buscaram apartamentos de dois dormitórios que passaram conosco lá, têm uma renda familiar média informada de R$ 2.300,00. E para R$ 2.300,00 é possível comprar um apartamento de dois dormitórios, com sacada, churrasqueira e boxe de garagem fechada, que hoje está com um valor médio em torno de R$ 150.000,00 a R$ 160.000,00. Então, para esse público, o subsídio cai um pouquinho, fica em torno de R$ 6.270,00. A entrada, a gente, na composição média que se achou, ele parcela lá em 40 parcelas de R$ 400,00, vai ser a entrada dele, e uma parcela residual nas chaves de R$ 4.000,00. Então, usando também os mesmos R$ 6.000,00, aliás, de FGTS médio e informado. Então, isso é uma simulação genérica, baseada no público que nos visitou e que está interessado em adquirir o seu apartamento, seja ele no estúdio ou dois dormitórios. E aí, a gente tem a informação só mais técnica para quem quiser uma simulação personalizada de como ele consegue adquirir o seu apartamento. Olá, pessoal. Para que a gente, então, possa informar o cliente passando uma informação mais precisa da simulação, é necessário que a gente receba aqui na Imobiliária o cliente com uma documentação básica. RG, CPF, comprovante de renda e endereço. Se o cliente puder trazer os três últimos compra-cheques, a gente trabalha numa média de qual é a renda melhor para utilizar na simulação. E também a gente faz depois toda a juntada de documentação e encaminhamento para a avaliação de crédito. Então, vindo até a Imobiliária, o cliente vai receber todas essas orientações, vai receber todo o suporte para essa avaliação de crédito, e também a gente vai conseguir dar a melhor opção do parcelamento de entrada, em caso, onde houver, e onde não tenha, ele vai receber toda a informação do subsídio, de qual a parcela após a entrega de chaves, qual a parcela de juros de obra. Então, a gente está aqui com uma equipe totalmente especializada para passar todas essas informações para o nosso cliente interessado. Então, hoje nós temos dois empreendimentos que foram os que nós trabalhamos na feira, e estamos aqui prontamente para recebê-los e fazer a melhor proposta para vocês. Aguardamos vocês. Tá aí, então, o pessoal da OMAX, Empreendimentos Imobiliários, trazendo essas informações, esse balanço aí da Expobento 2019, né? Depois, este vídeo também estará disponível em www.bmnewsbrasil.com.br Para você buscar aí mais informações, anotar direitinho o endereço, o WhatsApp aí para buscar mais informações desse financiamento. Como você viu, né? Com uma renda de R$ 1.400, você consegue comprar um apartamento de um dormitório. E uma renda familiar de R$ 2.300, consegue comprar também um apartamento. É difícil, num casal, não ter uma renda de R$ 2.300. Então, são condições realmente facilitadas, que você pode estar adquirindo aí em seu imóvel próprio, numa condição bem facilitada aí, pelo pessoal da OMAX, referência imobiliária em Bento Gonçalves, localizada na rua Senador Salgado Filho, no bairro São Bento. E o reconhecimento ao intenso trabalho dos expositores durante os 11 dias da 29ª Expo Bento e 16ª Fena Vinho veio expresso pelo sucesso da edição, que ultrapassou os 253 mil visitantes, pela geração de negócios superior aos R$ 40 milhões e também pela entrega do prêmio expositor realizada na noite de 23 de junho. A outorga colhe opiniões do público visitante para eleger os vencedores em oito categorias. Na modalidade Mundo Automotivo, estreante da vez, o grupo Top Car levou o prêmio, com veículos da marca Land Rover e Jaguar e motos da Ducati. A empresa de Porto Alegre garantiu o troféu e aproveitou para estreitar os laços com a região serrana do Estado. No mundo da moda, a elegância loja Mystique, de Novo Hamburgo, foi agraciada. A marca participa há 10 anos já dessa edição, dessa feira da Expo Bento. Já na categoria Variedades, a Casa Pagliarim recebeu a outorga com um estande personalizado, retratando a sede do empreendimento. Novidade neste ano, a categoria Fena Vinho premiou a cooperativa Vinícola Aurora, que é uma das mais expoentes vinícolas da região e do país e estava entre as 20 opções, 20 vinícolas de espaço. Na área gastronômica, a Giordani Gastronomia Cultural foi a ganhadora. O restaurante contou com espaço exclusivo e reservado na área da Expo Bento e um estande de porções na Fena Vinho. Na categoria Projeto Indústria e Comércio, houve um empate técnico, multiaquecimento e Dalmobile levaram a premiação. A F4 Acessórios levou o troféu na modalidade Criatividade, pela forma personalizada com que recebeu os visitantes em seu estande. No quesito atendimento, a vencedora foi a Ótica de Bianchi, participante frequente na Expo Bento ano após ano. Além das distintas, das distinções, os premiados recebem desconto de 15% no espaço do estande para Expo Bento e Fena Vinho 2020. Na cerimônia que revelou os vencedores, houve também o descerramento das placas que homenageiam a diretoria da 29ª Expo Bento e o comitê da 16ª Fena Vinho. Olha, gente, gastronomia. Jordani Gastronomia oferece gastronomia regional, né, com qualidade no Vale dos Vinhedos. Vou trazer uma entrevista agora que eu fiz com o Marcos Jordani. Ele estará contando a história também da família que veio direto da Itália, lá nos seus primórdios. Vou trazer agora essa informação para você. A área do Jordani Gastronomia Cultural. A gente traz essas informações localizado no Vale dos Vinhedos, na linha Leopoldina, na Via Trento, atraindo os turistas que nos acompanham. O mais interessante de tudo, como você pode perceber, é a gastronomia típica regional. Isso aí. Mas antes da gente chegar nessa área, eu sei que o teu tataravô veio direto da Itália. A família aí tem vasta experiência na agricultura familiar. por isso que vários produtos que estão hoje disponíveis no restaurante são produzidos pela própria família. Conta essa novidade para a gente. Tudo bem. Isso mesmo. O meu tataravô veio da Itália, lá em 1876. Então, a propriedade pertence à família até hoje. A nossa fonte de renda principal sempre foi a agricultura. Hoje, em função do crescimento do restaurante, a gente tem isso como segundo plano, mas a gente mantém firme essa tradição de agricultura e produz basicamente todos os insumos de hortaliças, temperos. O próprio tomate que é usado para fazer a base dos nossos molhos é todo produzido em nossa propriedade. Olha só que bacana. Tudo produzido na própria propriedade, ou seja, 100% natural. 100% natural. Isso aí. A gente produz todas as massas também e as carnes são todas regionais. A gente tem uma quantidade bem bacana de carnes e todas elas aí da região, todas do Rio Grande do Sul. Bom, a gente percebe, né, Jordane, que é localizado no Vale dos Vinhedos, o turista certamente tem curiosidade de visitar. Quem nunca visitou o Vale dos Vinhedos deve visitar, deve chegar no Jordane ali e fazer aquele almoço típico regional. É uma bela pedida aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Então, no Vale dos Vinhedos, certamente um dos destinos que o turista tem que passar, não só o turista. Às vezes eu converso com o Rodrigo Parisotto, que é o secretário de Turismo de Vento Gonçalves, ele disse que o turismo não começa com o pessoal de fora. O turismo começa com os próprios moradores de Vento Gonçalves, a própria comunidade. Então, se você não conhece ainda o Jordane, gastronomia cultural, vai no Vale dos Vinhedos, conhece, degusta essa comida, pega um dia, abre de segunda a domingo, como os horários para a gente atualizar o nosso pessoal aí? Nós atendemos todos os dias. Segundas a domingo, das 11h30 às 15h. A gente abre todos os dias do ano, não fecha nunca. Se for Natal, primeiro de ano, que é sempre uma dificuldade para a gente encontrar lugares abertos, não. A gente abre todos os dias. Não precisa fazer reserva, é só chegar. E é bem importante esse ponto que você comentou sobre o turismo regional. As pessoas da nossa cidade têm que sair conhecer mais, com certeza. É um destino bacana. No final de semana tem muitas atrações, não só pelo restaurante, mas tem muitas vinícolas, muita coisa bacana. É uma atração para o dia todo. A pessoa pode ficar no Vale dos Vinhedos, que vai ter atração para toda a família, inclusive. Não só para os adultos, as crianças também. Muita coisa legal. Olha, a gente tocou num ponto interessante. Tem muito morador de Vento Gonçalves que sequer conhece o Vale dos Vinhedos. Se for conhecer, não deixa de passar. No Jordânio tem, além do restaurante, tem todo um ambiente ali climatizado, o pessoal para bater fotos. Fotos maravilhosas saem ali do local, a gente conhece. Inclusive, nós temos fotos lá, fotos no Jordânio em gastronomia cultural, fotos belíssimas. Bom, olha, a gente tem uma vista fantástica do Vale dos Vinhedos, inclusive de dentro do restaurante, a gente tem um ambiente novo que a gente fez há pouco tempo atrás, que tem uma vista maravilhosa do Vale. A gente tem um jardim bem bacana, onde sempre tem alguma musiquinha, tem petiscos também do lado de fora. Para quem não quer almoçar e quer comer um pouquinho mais tarde, fora do horário, tem opção também. A gente tem um bar externo que fica aberto até as 18 horas. Então, é bem tranquilo e tem uma vista maravilhosa, sabe? Sem dúvida, vale a pena visitar. Uma vista para o Vale dos Vinhedos. Ao fundo, enxerga lá o Espado Vinho, que é um dos hotéis mais procurados também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a vista é belíssima. Você chega lá, chega para almoçar, depois do almoço fica ali degustando, fica curtindo o local. Quem sabe até as seis da tarde, porque não chega ao meio-dia para almoçar, fica até as seis da tarde curtindo com a família, compartilhando esses momentos, batendo fotos ali da região. Certamente, você não vai se arrepender. É muito bacana. parabéns pelo local e, inclusive, a gente destaca mais uma vez que os produtos são 100% qualidade, 100% regionais, as carnes são todas da região, os temperos utilizados são cultivados pela própria família Jordani, o que acaba, de uma certa forma, diferenciando de outros locais. Isso que é um ponto importante que a gente destaca, 100% regional. 100% regional. E uma coisa interessante também que a gente estava comentando sobre a imigração italiana, a nossa gastronomia, que é a gastronomia cultural, é importante frisar que é a cultura da imigração italiana com a cultura gaúcha. Porque quando os italianos chegaram aqui no Brasil, já existia uma cultura, que era a cultura da carne, a cultura do churrasco. Então, a gente adaptou essas duas coisas, os ingredientes que se tinham na região e a gente fez essa fusão que se tornou hoje o Jordani Gastronomia Cultural. Muito bacana, realmente, eu aconselho, eu assino embaixo, visite no Vale dos Vinhedos, na Linha Leopoldina, na Via Trento. Não deixe visitar Jordani Gastronomia, como o Marcos destacou, aberto o ano todo, é Natal, é primeiro de ano, é Páscoa, sempre aberto, de segunda a segunda. está aí, portanto, Jordani Gastronomia, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, você que vai acompanhando o Mega News. E olha, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Bento Gonçalves prorrogou até o dia 28 de junho o período de inscrições para o processo seletivo para a contratação de cuidador por prazo determinado de até 10 meses. As inscrições podem ser realizadas das 8h30 às 11h30 diariamente na sede da Secretaria localizada no Complexo Administrativo na Rua 10 de Novembro, número 190, no bairro Cidade Alta. A remuneração do cargo possui vencimento mensal de R$ 1.288,48. As vagas são direcionadas exclusivamente ao abrigo municipal para crianças e adolescentes. O edital e suas especificações podem ser acessadas no site da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. O pessoal está participando conosco. Muito obrigado. A Luciana Telles, o Alencar Pertil, a Alexandra Ranks, o Marino dos Santos também está conosco, o Márcio Alberto Rússio em Serafina Correia, o Daniel Frosz também está conosco. Muito obrigado. O Vinícius, a Ivone em Caxias do Sul está conosco. Ivone de Carvalho, está conosco. Vamos ver quem mais vai participando aqui conosco aqui no Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. A Margarida Maria Castro Braga, a Cleusa Pudrit, o Regis Oliveira, a Fabiana, a Fabiola Dami também. Enfim, você é bem-vindo sempre aqui conosco no Mega News. As notícias da sua cidade, da sua região. Olha, inscrições para o FIES no segundo semestre e abre nesta terça-feira. Daniel Fagundes, tem o destaque pra gente. O período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2019, começa nesta terça-feira. O programa oferece financiamento para cursos de graduação em universidades privadas. O prazo para se candidatar é o dia 1º de julho. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juros zero. São duas modalidades de financiamento. FIES, com vagas a juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita familiar de até 3 salários mínimos e o PFIES, para estudantes com renda per capita mensal de até 5 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site www.fiesselecaoaluno.mec.gov.br Para participar, o estudante tem que ter feito o Enem a partir de 2010 sem zerar a redação e tem que ter feito a pontuação mínima de 450 pontos na média das provas. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, muito obrigado Daniel Fagundes pelas informações, pela gentileza. A gente vai ampliando as informações aqui no Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. De segunda a sexta-feira, você bem informado aqui conosco. Hoje é dia 25 de junho. Olha, eu vou trazer uma informação preocupante. Alô, motoristas? Estão ligados conosco um em cada cinco motoristas usam o celular ao dirigir, hein? É um número bastante preocupante. Muitas vezes o número de acidentes de trânsito acaba aumentando devido ao uso de celular e a multa está bastante salgada. Para quem usa o celular, quem for flagrado no celular dirigindo, enfim, a multa é bastante salgada. Vou trazer essa informação agora para o René Almeida. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revelou que um em cada cinco brasileiros usa o celular enquanto dirige. Dos 52 mil entrevistados entre fevereiro e dezembro de 2018, 19% admitiram cometer a infração. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, de janeiro a março deste ano, foram 372 mil multas no Brasil. Um crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A diretora institucional do DETRAN do Rio Grande do Sul, Disa Gonzaga, explica os perigos que o celular representa ao motorista. Hoje, o celular equivale ao álcool e direção há alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. O celular e direção realmente são uma dupla de morte. Para se ter uma ideia, quando a gente fala em celular, as pessoas pensam que é o fato de segurar o celular. Não é esse o problema. É que a gente usa as mesmas conexões neuroniais que a gente usa para atenção ao dirigir é a mesma que a gente usa para atender, para responder ao celular. Conforme o DENATRAN, usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Disa Gonzaga acredita que a melhor qualidade dos smartphones fez aumentar o número de infrações e defende que a conscientização deve começar na infância. Hoje, nós vemos jovens de 19, 20, 21, sendo atropelados enquanto caminham, enquanto estão andando de bicicleta. Não é difícil se ver jovens sendo atropelados por conta do uso do celular, porque ele desvia a tensão. Em 23 segundos que o tempo de olhar o celular para ver uma mensagem equivale a uma velocidade de 60 km, que é a velocidade de dentro da cidade, da maioria das ruas e avenidas, a andar o equivalente ao tamanho de um campo de futebol. Usar o celular ao dirigir é infração gravíssima. O descumprimento da norma representa o registro de 7 pontos na carteira de motorista e multa de 293 reais com 47 centavos. De Porto Alegre, René Almeida. Ok, muito obrigado René Almeida pelas informações. Muito obrigado pelo destaque. René Almeida que sempre participa conosco aqui do Mega News também. Vou trazer uma outra informação para você que nos acompanha neste momento. Você já vai vendo imagens porque rodoviárias não cumprem lei federal de reserva de assentos. A Priscila Pasco tem essa informação para a gente. A reserva de assentos para pessoas de mobilidade reduzida que viajam em ônibus intermunicipais é garantida por uma lei federal. Deveria ser cumprida, mas não é. É preciso que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, regulamente a norma. Recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul consultou as 20 rodoviárias mais movimentadas do Estado. Na avaliação, foi possível observar que cada empresa realiza o serviço a seu modo e isso quando realiza. O promotor de justiça, Fernando Barros, destaca a importância de tal regulamentação. Na verdade, nós já temos essa legislação em vigor há 19 anos e infelizmente até hoje não há no Rio Grande do Sul uma legislação que regulamente essa lei. E essa falta de regulamentação dificulta e em alguns casos até impossibilita que as pessoas beneficiadas possam usufruir desse direito de ter um assento reservado no interior do ônibus para que ele possa chegar na rodoviária e já ter aquele assento reservado. Entre os itens que devem constar no regulamento está a identificação do número mínimo e a localização dos assentos em cada tipo de ônibus, entre outros tópicos. O Ministério Público já ingressou com uma ação civil pública contra o Daer, que deve se manifestar em uma audiência de conciliação na próxima quarta-feira. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado Priscila Pasco pelas informações, pela gentileza. Indústria eletroeletrônica defende o uso de tomada de três pinos. Cíntia Fernandes tem o destaque para a gente. Terceiro pino de tomadas e plugues é um padrão adotado pelo Brasil desde 2011 com maior custo-benefício para o consumidor. A legislação tem sido alvo de discussões do governo federal que pretende revogar a decisão. Para Israel Gurate, gerente de tecnologia e política industrial da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, novas mudanças podem ser consideradas um retrocesso na prevenção de acidentes elétricos. A segurança foi o principal motivador da adoção do padrão brasileiro de plugues e tomadas. Nós temos dois aspectos. O primeiro é o terceiro pino de conexão do aparelho ao fio terra que elimina o risco de choque elétrico por parte do usuário. O segundo motivo é o formato que evita choques elétricos principalmente pelas cremasas. Um terceiro motivador foi também a segurança da instalação elétrica pois ele permite um acoplamento melhor do plugue na tomada evitando aquecimentos e riscos de incêndio. Ainda de acordo com Israel Gurati houve uma redução do número de mortes por choques elétricos no país após a adoção do novo modelo. Nos dez anos anteriores a implantação do padrão a média de acidentes fatais de origem com choque elétrico era por volta de 1.500 por ano. Hoje esse número é decrescente da ordem de 600 acidentes por ano. No mundo são mais de 110 formatos vigentes de tomadas de três pinos. De São Paulo Cíntia Fernandes Ok, muito obrigado Cíntia Fernandes pelas informações pela gentileza a gente vai trazer destaque porque governistas querem encerrar debates e votar reforma da comissão. Yuri Hudson A votação da reforma da previdência na comissão especial pode iniciar nesta quarta-feira na Câmara. Nesta terça os deputados retomam as discussões. Segundo a secretaria da comissão setenta e sete deputados ainda estão inscritos para falar. De acordo com o presidente do colegiado Marcelo Ramos do PR a intenção é encerrar essa fase de debates ainda na terça-feira. Assim que isso ocorrer o relator Samuel Moreira do PSDB deve apresentar um complemento de voto. A votação em si fica para a sequência mas segundo Ramos não é possível dizer quando de fato ela acontece. O presidente lembra que a oposição pode apresentar um kit de obstrução. Além disso os partidos podem apresentar destaques ao texto que são obrigados a serem analisados um a um. Então depende da quantidade de destaques quanto mais destaques mais lento o processo. Agora já havendo um acordo consolidado em torno do relatório não há obstrução eterna. Nesta segunda o presidente da república Jair Bolsonaro afirmou que a expectativa do governo é que a reforma seja aprovada o quanto antes. Se for votado excelente semana que vem pelo que tudo indica segundo o calendário do Rodrigo Maia será votado antes do recesso os dois turnos antes do recesso é excelente quanto mais rápido melhor você pode ver até a bolsa tem ultrapassado as 100 mil pontos. A comissão especial pode receber até 34 destaques de partidos esse tipo de destaque deve ser votado individualmente ou seja além do texto principal poderemos ter até 34 votações até o momento foram apresentados apenas 7 destaques partidários mais destaques de partidos vai depender da articulação do governo e também do relator atender as demandas especialmente do centrão de Brasília Yuri Hudson muito obrigado Yuri Hudson pelas informações olha a comissão parlamentar de inquérito a CPI das Fakes News da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves promoveu na tarde desta segunda-feira terceira oitiva do processo que investiga o suposto uso de perfis falsos por parte do vereador Moacir Camerini do PDT e também integrantes de seu gabinete para a disseminação de informações inverídicas em redes sociais dessa vez o ex-assessor Jorge Matos foi a pessoa ouvida pela CPI nas declarações o ex-funcionário do PDTista reforçou as alegações que os dois outros colegas já haviam feito nas duas oitivas anteriores realizadas segundo Matos o material disponibilizado em redes sociais como Facebook e WhatsApp tinham acompanhamento e ordem direta do denunciado ou seja do vereador Moacir Camerini vamos acompanhar um trecho que a gente realizou também uma transmissão ao vivo na tarde de ontem vamos repercutir vamos trazer um trecho aqui no Mega News desta terça-feira vamos acompanhar o inverídico para atacar pessoas se sim que tipo de material sim sempre amando do vereador sempre amando dele e vários tipos de materiais de divulgação sempre em favorecimento a ele o senhor a pedido do vereador Moacir Camerini criava perfis fakes nas redes para atacar pessoas sempre amando do vereador inclusive tinha perfis aí que era criado por ele ele deve estar ciente disso na cabeça dele ele está ciente disso que ele criava os perfis e sabe muito bem dos quais perfis se trata o senhor lembra quais e quantos eram os perfis falsos utilizados pelo vereador e seu gabinete e quais os nomes tinha uns perfis que a gente usava no gabinete amando dele criado por ele juntamente com o conhecimento dele tinha quatro perfis se não me engano e tinha dois perfis que foi criado por ele usado somente por ele que era o Leonardo Bolsonaro se não me engano e Pedro Baia e os outros ali tinha que é de meu conhecimento Roberto Almeida Maria Lavandowski Larissa Tremea Jacinto Bissetti isso que eu lembro é esses aí tudo de conhecimento dele com certeza como eu sempre digo ele tinha deve estar ciente disso aqui não tem coitadismo aqui tem verdades tá inclusive provas né o senhor confirma que Roberto Almeida Pedro Baio Maria Lavandowski que é a velha do 15 Jacinto Bissetti e Larissa Tremea são perfis falsos e os mesmos eram utilizados na propagação de fake news sim confirmo quem criou tais perfis a pedido de quem a pedido sempre do vereador com o conhecimento dele isso aí já foi falado desde o começo inclusive está no processo e era criado pelos assessores do gabinete dele quem criou tais perfis a pedido de quem a pedido do vereador sempre a mando do vereador Camerini então aí foi criado alguns pelo gabinete e outros por ele mesmo próprio então tinha mais algum perfil falso além desses que eu tenha conhecimento não não estou lembrado em quais redes sociais o senhor propagava materiais inverídicos que atacavam pessoas sempre colocado em redes sociais como whatsapp e facebook principalmente no grupo do gabinete do vereador que em primeiro lugar sempre do conhecimento dele era criado passado para ele primeiramente e ele era o principal que distribuía em grupos de de whatsapp onde ele participava que eu pessoalmente participava de poucos grupos junto com ele mas todo o material propagado ali primeiramente ele mandava fazer e a gente devolvia o material que ele tinha pedido para fazer sempre foi de conhecimento dele quais grupos de whatsapp eram utilizados para propagação de conteúdos inverídicos olha a gente criava a mando dele passava no grupo do gabinete no grupo do gabinete que nós éramos em cinco pessoas quatro cinco pessoas e depois daí primeiramente ele colocava no grupo o povo quer saber que consequentemente ele trocava o nome desse grupo aí tá e trocava o povo quer saber hoje inclusive ele criou um outro grupo que é o mesmo as mesmas pessoas que é Camerini na comunidade que é o que ele usa para denegrir nossa imagem de ex-assessores que é uma coisa que deixa muito triste pessoas que trabalhavam num projeto ele usar dessas pessoas que ajudavam ele para denegrir a imagem tipo com palavras estão aí andando livremente isso aí é uma palavra que eu teria vergonha de falar nós era funcionários da câmara estava trabalhando ajudando em cima de um projeto esse grupo Camerini na comunidade que é com membros anteriores nós não fizemos parte ele faz parte junto com aqueles membros e é nesse grupo aí que ele usava para espalhar esses materiais de fake news aí e tal enfim quais pessoas eram rotineiramente atacadas principalmente vereadores secretários prefeitos ele tinha o ato assim ele escolhia uma pessoa essa pessoa eu vou atacar vocês vão criar um material e eu vou atacar essa pessoa intuição sei lá falta de tratamento psiquiátrico de repente o senhor pode explicar como funcionava o esquema de envio de notícias em perfis fakes e whatsapp como era repete a pergunta por favor o senhor pode explicar como funcionava o esquema de envio de notícias em perfis fakes e whatsapp isso aí como eu passei anteriormente era criado colocado no grupo do gabinete a mando do vereador e posteriormente ele espalhava pelos grupos pelo whatsapp facebook sempre foi mais ou menos desse mesmo jeito desse mesmo motivo sabe dizer quais pessoas participavam desses grupos quais os nomes não porque maioria era o vereador que colocava nesse grupo que era o grupo maior ali acima de 100 pessoas e daí como nós era participante do grupo só aparece o número de telefone daí ele sim sabe quem é que participava quem são essas pessoas mas tem um grupo acima de 100 pessoas inclusive tem hoje que o grupo é Camerini na comunidade que é onde ele usa pra falar asneiras eu chamo de asneiras porque chegar aqui a ponto de dizer quem tá bancando por favor né nós somos pessoas somos batalhadoras nós vamos trabalhar nós vamos correr atrás não precisamos sair aí quem sabe forjar assalto imposto de gasolina nós somos humildes somos trabalhador tá só isso que eu digo tinham pessoas nesses grupos que não eram funcionários da câmara se sim quais pessoas sim se sim qual a participação dessas pessoas na disseminação dos conteúdos inverídicos não tinha pessoas dentro desse grupo ali que funcionários da câmara não tinha aí a participação delas é que tem algumas algumas não muitas tá que tem bastante que já tá abrindo o olho que coitadismo não cola mais mentiras tem perna curta invenção de história tem limites né aí tem umas que já não estão mais divulgando todos esses materiais que o vereador largava nesse grupo as outras continuavam compartilhando inclusive uma notícia fake que isso se trata de uma notícia fake que foi criada no gabinete do vereador Camerini amando dele inventando uma história do partido próprio dele do PDT que teria entrado no governo tinha ganhado três duas três secretarias não tô bem lembrado a quantidade e que foi publicado pela atual assessora dele no dia vinte e sete de dezembro em rede social facebook uma atual assessora dele isso aí então você vê que isso aí é um ato do vereador que já tava induzindo pessoas já com planejamento de trocar assessoria tentando denigrir imagem dos funcionários que estavam trabalhando pra ele ali dando suor pra ele aí ele já tava com planejamentos mentes poluídas sujas pessoas que não tem o que fazer tipo assim acho que respondi no documento de folha dezesseis quando o vereador camerino escreve para o grupo do gabinete que o senhor participava Matos não posta tudo tu coloca Ana o que era pra postar quem era Ana isso aí era outra forma dele achar que porque nós era funcionário indicado por ele pra trabalhar na câmara de vereadores ele achava que tinha o domínio o comando que era o dono das pessoas a tua família a minha no caso Ana Ana Cláudia Boroto minha esposa tá ele queria tipo forçar vocês são meus funcionários bota lá tua esposa lá divulgar meu material porque não estão ajudando não querem fazer isso só me avisa sempre com termos de ameaças e daí como a gente tinha o respeito até então dedicação pelo trabalho que fazia inclusive eu humildemente pelo trabalho pedia pra minha esposa compartilhar as coisas que ele pedia inclusive também amando dele tipo mando um mando egoísta né que é funcionário funcionário é ser humano e uma que o nosso salário não saia do bolso dele saia de uma instituição saia da população isso era coisas que simplesmente ele falava eu acho sinceramente eu insisto nesse fato aí que falta um tratamento psiquiátrico pra certas pessoas né tá aí portanto uma parte do depoimento né de Jorge Matos ex-assessor do vereador Camerini inclusive o depoimento na íntegra está na parte de vídeos você acessa www.bmnewsbrasil.com.br tá lá na parte de vídeos certamente você vai localizar e vai se você quiser assistir na íntegra né tá disponível lá pra você assistir vou pro intervalo volto já com notícias do esporte da seleção brasileira não sai daí sua cidade sua região é notícia no Mega News Apresentação Bruno Mezomo de segunda a sexta nos dias atuais a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho agilidade e qualidade por isso afidar e alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon corte de aves temperadas é muito simples só colocar no forno ou na churrasqueira e assar uma forma prática sem precisar perder tempo temperando o alimento nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor qualidade e praticidade para você Fidar e alimentos ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito a Fidar está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região experimente essas delícias Notícia e Informação Mega News Apresentação Bruno Mezumbo Muito bem já estamos de volta com o Mega News é rapidinho Mega News de segunda a sexta-feira Notícia e Informação à sua disposição você acessa www.bmnewsbrasil.com.br curte no facebook bmnewsbr segue no instagram arroba bmnewsbr Mega News tem oferecimento da CJP Construções na rua Ipiranga número 86 bairro São Francisco em Garibaldi casas de alvenaria pré-fabricadas a partir de 18 mil reais e acesse fidarealimentos.com.br conheça os produtos que já vem temperados da fidare facilitando no almoço no dia a dia no almoço na janta os dias de hoje são corridos então você merece fidare pensando nisso traz os produtos já temperados muito bacana Esporte Gabriela identifiquem as informações esportivas aqui no Mega News nesta terça-feira dia 25 de junho olha Fernandinho deve substituir Casemiro contra o Paraguai Felipe Esporil a seleção brasileira conheceu na noite desta segunda-feira seu adversário na próxima fase da Copa América quartas de final do torneio sul-americano o Brasil enfrenta o Paraguai na próxima quinta-feira às nove e meia da noite horário de Brasília em Porto Alegre Felipe Coutinho meio campo da seleção brasileira acredita que o time está preparado para o confronto sim acho que está todo mundo preparado a gente treina bastante o professor Titília defesa bem nesses detalhes da batida do escanteio que às vezes a gente tem que estar concentrado porque gera gols tanto a favor e tanto contra quando estiver defendendo para a gente estar sempre concentrado e isso que eu venho tentando fazer nos treinamentos no último jogo saíram algumas boas batidas ali no segundo jogo não tão quanto eu queria mas sempre procurando melhorar nessas batidas que como eu falei o professor ele cobra e realmente gera gols Tite não poderá ter Casimiro que está suspenso recebeu o segundo cartão amarelo na goleada sobre o Peru por 5 a 0 com isso Fernandinho poderá substituí-lo O Fernandinho é um grande jogador um líder no nosso grupo o futebol é o coletivo no final se não deu certo é porque o coletivo não funcionou e o Fernandinho acho que já provou bastante coisa fez uma grande temporada esse ano foi campeão então com certeza se ele for o jogador que foi escolhido pelo professor com certeza vai nos ajudar bastante ali dentro do campo O volante da seleção brasileira Fernandinho participou normalmente da atividade desta segunda-feira em Porto Alegre com informações da seleção brasileira Felipe Esboril Ok obrigado Felipe Esboril pelas informações pela gentileza jogador da seleção revela como se tornou zagueiro Daniel Esperon O zagueiro da seleção brasileira Miranda fez uma promessa ainda quando criança que mudou a sua vida tudo aconteceu quando o zagueiro tinha apenas 10 anos e recebeu a pior notícia da sua vida seu irmão mais velho que era um exemplo para ele faleceu num acidente de trabalho foi aí que Miranda fez uma promessa à mãe e o futebol se tornou uma saída para realizar Na época meu irmão que praticamente ajudava tudo em casa era o que tinha um salário maior que praticamente sustentava a casa para nós foi um baque muito grande eu lembro assim como se fosse hoje que eu falei para minha mãe tranquila mãe que eu vou se tornar um profissional e eu vou ajudar você poder realizar esse sonho para minha mãe para minha família para mim foi uma coisa assim que uma satisfação que eu vou levar para minha vida inteira eu praticamente quando me tornei profissional eu dei uma casa para cada irmão meu irmão que era solteiro eu dei um carro eu pude estabilizar minha família isso não tem preço mas tudo originou porque quando eu perdi meu irmão ali sim eu peguei foquei fiz a promessa para minha mãe que eu ia ser o cara que ia ajudar a família determinado a seguir a carreira de jogador Miranda escolheu a posição de zagueiro inspirado no irmão que era craque de bola mas preferiu não seguir no futebol por medo das incertezas que a profissão trazia Miranda focou e seguiu em frente deixou a cidade de Paranavaí no interior do Paraná e foi para o mundo revelado pelo Curitiba Miranda passou também pelo São Paulo futebol europeu e chegou à seleção brasileira consolidado como atleta profissional conseguiu cumprir a promessa feita há muitos anos atrás para conhecer mais sobre a história de Miranda e outros jogadores da seleção brasileira acesse o site da CBF na série Raízes da Seleção com informações da seleção brasileira Daniele Esperon muito obrigado Daniele Esperon pelas informações pela gentileza atualizando as informações histórias dos jogadores da seleção brasileira e muito obrigado São as notícias da sua cidade da sua região hoje terça-feira dia 25 de junho muito obrigado pela audiência obrigado pelo carinho uma ótima terça-feira a todos amanhã estamos de volta acesse www.bmnewsbrasil.com.br curta no facebook arroba bmnewsbr grande abraço a todos notícia e informação à sua disposição apresentação Bruno Mesomo sua cidade